Eles nutrem em si com certeza o gênio do mal, roubam muitas vezes pela simples necessidade de manter esse impulso maligno. Casas, comércios, veículos, nada passa batido. Há o menor sinal da possibilidade em agir ou faz. Há alguns dias foi noticiado um assalto que rendeu aos bandidos um dos mais volumosos resultados em espécie da nossa região quando uma agência bancária teve roubado mais de meio milhão de reais. A quadrilha evaporou e a polícia luta para prender os ladrões, mas nem sempre é assim. Algumas vezes a coisa é absurda. Absurdo ao ponto de agirem contra vendedor de frutas na cidade de Canção. Segundo informações, um homem trabalhador estaria trafegando aqui pela avenida Pedro Taques no Jardim Alvorado com sua bicicleta cargueira, onde estava levando banana, laranja, mamão e outras frutas e dois elementos acabaram abordando a bicicleta desse senhor, colocaram o saco na cabeça dele como se fosse sufocá-lo e levaram a bicicleta e toda esta fruta. Um fato absurdo que não acontece todo dia. Esta é a decadência da sociedade marginal de Maringá. Bastante estranho, colocaram o saco plástico na cabeça e ainda o agrediram e acabaram levando uma bicicleta cargueira carregada com frutas variadas. Um trabalhador, provavelmente acordando de madrugada, já no trabalho, transportando as frutas ali e infelizmente acabou sendo vítima desses dois marginais. Trabalha agora para tentar prender esses dois aqui desavergonhados que não respeitam nem o trabalhador. Exato, a intenção da polícia realmente é tentar identificar esses indivíduos e efetuar a sua prisão.